Calibre Sol Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, é tão bom Não quero mais Viver assim já nunca mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, é tão bom Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei te dei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Pro meu coração Não dá, é tão bom Não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída 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 Pra te esquecer